Senador, a minha pergunta é sobre o parlamentarismo, se esse cenário que a gente está vivendo de crise não é propício para voltar a trazer esse assunto para a pauta de discussão? Boa pergunta. Obrigado. Eu quero ser publicar um artigo ontem do Estadão sobre isso. Olha, eu sou parlamentarista, já sempre fui parlamentarista, eu vivo antes da campanha do parlamentarismo, uma das últimas batalhas parlamentares do motor, uma coisa comovente. Foi a aprovação de uma emenda parlamentar, parlamentarista, uma emenda constitucional parlamentarista na Câmara dos Deputados. O motor era deputado, eu era presidente da Comissão de Justiça da Câmara. E nós nos reunimos, eu e vários deputados de vários partidos, uma espécie de articulação, uma cabala parlamentarista em torno do motor. Tomamos café da manhã com ele, uma vez cada 15 dias. E a emenda parlamentarista era do Eduardo Jorge, esse que foi candidato agora pelo PV. Muito bem. Nós conseguimos aprovar a Comissão de Justiça, um dia propício, escolhido a dedo para o BIC, que foi um dia da Comissão, aprovamos. E depois foi para uma comissão especial para ele aparecer sobre o BIC. E eu me lembro que o motor, nas vésperas do recesso de julho, ele, deputado federal, ele batalhou para que a gente fizesse uma reunião da comissão para aprovar o texto, que era alteratório, que era do Andradinho, do Zagorifácio Andrade. Foi a última batalha parlamentar do motor, batalha mesmo, porque faltava muita gente, o pessoal já tinha gravado para o recesso, e eu fui com ele, atrás dos líderes, para mudar, para substituir, os deputados estavam faltando, porque os deputados estavam lá para aprovar. E aprovamos a emenda, está lá pronto para votar, o motor veio para São Paulo e morreu aqui no recesso. Bom, então, está lá, pronto para ser votado. Agora, não há condições políticas hoje para o mecanismo, isso é que é verdade. Na Câmara, os deputados, nós temos hoje 28 partidos. Uma fragmentação partidária absurda. Se as atuais regras eleitorais se mantiverem, com as facilidades de colinações, na próxima eleição não vamos ter. Na próxima legislatura haverá o quê? 30, 35 partidos. Então, neste caos partidário, eu acho difícil. E mais, se você olhar a pesquisa de opinião, o Congresso Nacional, agora que eu sou congressista, o prestígio do Congresso Nacional hoje está abaixo do prestígio da Dilma. Então, eu, embora considere que o parlamentarismo é um sistema mais democrático, o sistema mais flexível, que dá conta de crise como essa que nós estamos vivendo, você pode mudar o governo, derrubar o governo, reconstruir outro governo, formar um novo programa, convocar novas eleições quando há um impasse, se isso significa ruptura, pelo contrário, é o funcionamento normal do regime. Hoje, não, eu penso que não há condições, não há condição política hoje para isso. Deve contar no nosso programa, e eu penso que a atuação que nós temos hoje no Congresso, nesse contexto dessa reforma política que ele está andando, se as nossas propostas vingarem proibição de coligações nas eleições proporcionais, e travas, exigência de critérios mais rigorosos para acesso a recursos públicos de fundo partidário e de tempo de antena condicionado a desempenho eleitoral, eu acho que nós vamos levar, poderíamos chegar a uma decantação do quadro partidário, e a partir daí temos condições práticas, funcionais, e estará o parlamentarismo. Convidamos a senhora...